A primeira vez, cara puta de ser morto, eu fui pra correr, eu vou pra ver, eu vou pra ver, eu vou pra ver, eu vou pra ver, eu vou pra ver. Eu vou pra ver, eu vou pra ver. A segunda vez, cara puta de ser morto, eu fui pra correr, eu vou pra ver, eu vou pra ver.